Asa de Murileu Góssino também testa que as criativas virarem com cinco concorrentes. Assim que te criava um spot publicitário. Não é um exceso criativo, meu. Eu sou o Tontonheira Chou. Ok. Quem que fosse? Trim! 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 Ai, já não sei. Esse sonho só pode ser trinque de antigo. Ou o cunho! Não! Trin! Trin! O sonho de trinque é inconfundível. Inconfundível, amor! O que? É que você pode ser trinque. Ok. Lá que você pode ser trinque. É, vire. Entra! 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 A boca! Você pode ser trinque de saboreal, e pôr de chintille. É, não é, não é. É, não é. Não é. Tô! O som de trinho, o som de trinho é o que confunde. Ok pessoal, o novo sabor de trinho, que é morango e limão produzido para a indústria técnica. Nós podemos perder, querido, acompanhamos em todo momento, na refeição ainda mais nesse calor. Hum, hum, hum. Nos vemos em trinho.